Tocou o berrante, já tocou o berrante, meu amigo Carlão aqui, ó, vamos dar uma olhadinha nesse registro enviado pela unidade de CGR. Que boiada, ó, é a boiada mais sustentável do Brasil e meu amigo Michael vai explicar o motivo. De onde veio esse gado, Michael? Verdade, vi, Mori, esse gado veio aqui de Santa Rita do Parto, da Agropecuária Santa Virgínia, Fazenda Santa Virgínia. Você viu, precocidade, tem tudo esse gado, é precoce, é de uma fazenda rastreada rilton, é sustentável e é uma das primeiras fazendas do MS também que está no circuito fechado, viu, Mauro? Nasce, cria, recria, engorda e não entra nenhum animal de fora para dentro da propriedade, viu, Mori? Tem mais essa aí, tá? Pois é, rapaz, a nossa equipe de reportagem. Ó, sabe aquele protocolo desenvolvido pela Embrapa? Sim. O carne e carbono neutro, sabe? Foi um protocolo, assim, muito interessante e muitas fazendas iniciaram para poder analisar todo esse protocolo e, ao final, sabe qual foi a primeira fazenda a ser habilitada como carne e carbono neutro? Essa fazenda aqui, ó. A fazenda Santa Virgínia, município de Santa Rita do Par, da primeira fazenda do Brasil a produzir um boi que emite zero. Na verdade, a compensação acaba equilibrando aí, ó, e neutralizando a emissão de metano por parte dessa boiada produzida aqui, ó, pelo pessoal, pela competentíssima equipe de mais de 100 colaboradores da Santa Virgínia Agropecuária e Florestal, fazendo a Santa Virgínia, município de Santa Rita do Pardo. Boiada novinha, jovem e que não faria feio nenhum na etapa, numa das etapas do circuito, não, né? O André Locatelli está comigo aqui, ó. Daqui a pouquinho ele traz os detalhes desse 26º ano do circuito Nelore. Você já falou com o pessoal lá pra poder já se inscrever pra esse ano aí, pra participar da etapa do circuito, meu amigo Michael, da Santa Virgínia? Já falamos, né, Aurão? Nós tivemos lá, eu e o Sérgio, uma visita já essa semana retrasada, já foi conversado com ele, e o ano passado a gente pegou ele meio de calça curta, mas mesmo assim ele mandou um gado e foi excelente. Ó! Um abraço lá pro Zacarim, todo mundo da equipe, o Zacarim falou, rapaz, eu não tenho um boi top não pra participar, mas eu vou participar, né? Lá, tá bom, tô sabendo. Modesto, modesto, né? Modesto, né? Um abraço a todos, é uma fazenda muito organizada, dá um parabéns a todo esse escritório lá que moro. Ô, Michael, dá uma olhada nessas imagens, deve estar olhando na televisão aí na sala do pecuarista, dá uma olhadinha nessas imagens aqui, são imagens que é produzidas pela nossa equipe de reportagem aqui do Giro do Boi, justamente lá na Fazenda Santa Virgínia, um trabalho, olha só, bem-estar animal, gado nelória, gado cruzado, olha só essas entrelinhas aí, olha só esse projeto aí, ó, de reflorestamento, onde tem pecuária no meio, olha só, que espetáculo. Verdade, viu, Maurício? Tá um espetáculo daí pra melhor, viu, Maurício? Gado, hoje ele trabalha no confinamento e trabalha também no TIP, viu? É, se eu olhar o TIP e falo, não, é a mesma coisa que tá dentro do curso fechado, viu? Um espetáculo muito organizado, as baias, as repartições, né? As linhas de alimentação, e é o que você acabou de falar, ele não fornece só o gado nelor, não, ele faz a nuvilha 1953 também, viu, Maurício? Pois é, um espetáculo de trabalho, parabéns. A primeira fazenda, carne e carbono neutro do Brasil, é claro que eu estou falando da agropecuária Santa Virgínia, município de Santa Rita do Pardo, lá no meu querido interior de Mato Grosso do Sul. Essas imagens aqui, ó, captadas por drone aqui, ó, espetáculo de trabalho, viu? Parabéns a todos de lá. Mas algum recado pra fazenderada do MSM, meu amigo, Maicon? Maurício, deixar um abraço a todos aí, deixar à disposição a unidade 1, a unidade 2 pra vir tomar um café, né? Eu falo das duas, porque as duas estão próximas, vem tomar um café, um bate-papo, fazer negócio, né, Maurício? É verdade, tá bom, Maicon, obrigado pelas informações, pelo registro. Um forte abraço, boa semana de Lida Campeira pra toda a fazenderada do MSM. Até a próxima, amigão.